É muito poder, é muito poder O que é o NET que é o NET E agora rasgou Oi rapaziada, tamo aqui em Petrópolis Dando rolê Tô aqui com os mano aqui, viu o bike intenso É isso ai ó, viu o bike intenso porra Iraquei! 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 O bagulho tá ficando maneiro Tamo aqui desde cedo, cheio de fome Tô passando mal Esse cara é profissional que ele anda com fome De manhã até de noite E mano, vamo ver o que vai dar ai, ele vai ser fodão Acessa a live da Intensa ai lá no canal e se inscreve ai em baixo Caralho igual é que eu ia comprar mano Olha o que que eu ia comprar esses dias 10 mreis É? Compra mano, que é bom Vou comprar a sua, essa daqui É Vem lá comigo mano Vai falar sempre pelos poucos É pra cá Tá de uniforme Gosto Essa camisa verde é unitar Ai ai mano É um É um É um Sofri uma decepção mano Eu caí no corrimão Pô Acontece Machuquei minha mão Entendeu? Ah mas vou andar de baixo mano Fazer o que? Caralho Estourou meu pneu Entendeu? Pô É o deprimento mano Que Deus do maluco Mas ai eu to feliz pra caraca mano Tá geral aqui Nesse lugar só tem gente doido mano Eu adoro isso aqui ó Tudo dá razão Que Deus do maluco Mas ai é tritinho Mike Tá muito cara Que Deus do maluco Ai eu tenho que ver Que Deus do maluco Aí é tritinho Max Tá muito cara Que Deus do maluco É um carro Que Deus do maluco Faz uma linha na escada ali ó Vamo lá mano, eu tenho medo de trocar as coisas Provavelmente não vai ficar tudo junto num lugar Então vamo deixar separadinho Num lugar assim Cara, perto de onde ele vai sentar Cê entendeu? Cê entendeu? Pô desgraça, não filma essa porra Cê entendeu? A gente deixa a bike ensino, muita calma, não esbarra ninguém Tá? Lá vem o sistema Cara, você tá falando com o cara mais? Tá bom professor Pô, quero saber mano ali quem faz melhor É isso, é isso Calma Cê tá bom Cê tá bom Cê tá bom Aí ó Tô no chique mano Cê tá bom Cê tá bom Cê tá bom Cê tá bom É o passo inferior É o passo inferior É os caras aí só ganhando de camarote Cê tá bom Cê tá bom Cê tá bom Cê tá bom Para mano Cê tá bom 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 Tô no lugar irado Deixa eu mostrar aqui Não, não Tchau. 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 Se inscreva no canal. E aí 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 E aí